Serra circular com lâminas de aço de liga de carboneto com 105 mm de diâmetro, com 28 dentes. Os dentes de corte fino proporcionam melhor remoção de material para cortes mais rápidos e eficientes, os dentes alternados ATB, proporcionam excelente acabamento, e desempenho para cortes transversais e longitudinais. Os dentes de metal duro reafiáveis, proporcionam maior vida útil. Lâmina de aço com liga de carboneto para maior durabilidade. Possui dentes de metal duro com vidia de alta resistência, possui furo central de 20 mm e acompanha puxa de redução para 16 mm. O disco preciso para o corte de qualidade em todos os tipos de madeira, utilizada para o corte de compensados em midirf, e madeiras em geral. Não usar a lâmina em material que não seja madeira. Itens inclusos. Uma serra circular e uma bucha de redução para 16 mm. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação. Para sua segurança. Utilize sempre, máscara, óculos e luvas de proteção individual. Dá-lhe compras, pra você, por você. Visite nosso site. Visite nosso site. Visite nosso site.